Música Ano novo, tempo de mudanças, de vida nova e pra muita gente a renovação tão desejada é na área profissional. Mas será que este é o momento certo pra dar uma guinada, trocar de emprego? Quem conversa com a gente sobre o assunto é a consultora Lara Castro, especialista em recursos humanos. Lara, bem-vinda, bom dia pra você, tudo bom? Bom dia, tudo bem, obrigada. Lara, começo de ano é bom mesmo pra trocar de emprego? Já começar tudo com vida nova assim? Não necessariamente, nós precisamos de analisar o que não está bom no trabalho atual pra ver se realmente é o melhor momento de trocar de trabalho. Não quer dizer que porque o ano findou é hora de mudar de emprego ou também porque tá no meio do ano não é hora de mudar. É porque também não tem um momento certo de trocar de emprego, não tem, isso é muito pessoal, né? Muito pessoal e a dica que nós especialistas damos é que a pessoa analise primeiro o que que ela está fazendo, o que que ela não gosta naquele trabalho ou naquele lugar que ela está trabalhando, pra que ela não incorra na mesma situação num novo lugar de trabalho. A renovação às vezes está naquele local mesmo, às vezes não precisa de mudar de emprego, às vezes você pode mudar alguma atitude, alguma coisa e já tem uma renovação ali mesmo, né? Exatamente, e é muito interessante que a gente tenha esse olhar primeiro pra nós, né? Porque assim, o que que eu estou, o que que me deixa satisfeito e o que que não está me deixando satisfeito? Porque às vezes eu acho que é mudar de emprego ou mudar de área de trabalho e não necessariamente eu vou carregar uma situação pra um novo trabalho, continuar infeliz ou não satisfeito naquele novo trabalho e não vou resolver minha situação. Por um outro lado, quando a gente está muito infeliz também, a gente corre o risco de analisar só pelo ponto de vista positivo uma nova oportunidade de trabalho. Nesse momento também é hora de pensar no salário, que se for melhor também está na hora de sair. Ou às vezes você vai trazer mais felicidade no novo emprego, mas não ser tão bem remunerado, às vezes vale a pena ganhar um pouquinho menos, né? Às vezes sim, e nós conhecemos várias pessoas que fazem essa mudança e são muito mais felizes, né? Não quer dizer que o salário, ele é um motivador, mas ele não é o único motivador pra que uma pessoa esteja satisfeita no que que ela faz, no trabalho em si. Não é a única remuneração? Não é a única remuneração. Existem as remunerações intangíveis, que às vezes é o fato de trabalhar próximo de casa, poder buscar os filhos na escola, almoçar em casa, chegar mais cedo, não enfrentar um trânsito muito pesado pra ir ou voltar do trabalho. São coisas que a gente chama de benefícios intangíveis e que contribuem significativamente pra uma remuneração que a gente tem. Pra gente ter mais qualidade de vida, né? Exatamente, a remuneração passa a ser a qualidade de vida, o tempo com a família, então há que se atentar para o que a pessoa realmente quer. É hora, né? Pode ser sim, pode ser o melhor momento, mas pode não ser. O que a pessoa tem que mais ter cuidado é pra ela garantir uma longevidade no trabalho dela, né? A sustentabilidade dessa pessoa como um profissional no mercado de trabalho. E falando em mercado também, não quer dizer que o mercado também vai olhar com maus olhos, assim? Aquele que tá procurando emprego bem no inicinho do ano, não tem essa ideia, esse rótulo não, né? Não, definitivamente, né? O mercado, ele analisa caso a caso, realmente. Não é... A gente não tem como um hábito falar, olha, a pessoa que tá procurando emprego no início do ano, ela tá querendo mudar de área. Não, não tem... Não, nós não podemos ter esses chavões com relação a quem tá procurando trabalho, porque nós podemos estar suscetíveis a isso a qualquer momento, né? O ano tem 12 meses, então pode ser no primeiro mês, no segundo, no último... Ah, certo. O importante é fazer bem e fazer feliz, né? Exatamente. O compromisso com a felicidade. Ah, bom, Lara. Um ótimo começo de ano pra você. Muito obrigada. Eu beijo de novo. Muito bem.